Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente tá aqui pra mais um DAS Joga Obviamente jogando com os melhores periféricos Você sabe né mano, eu tô aqui com a cadeirinha gamer da série Siris Eu tô com a Lisboa aqui mano, inclusive a gente fez sorteio no Instagram Meu em parceria com a DAS Então gente, aparece aqui basicamente o oficial DAS e arroba Rafa Nunes Segue a gente lá pra não perder essa barbada aí mano Porque a pessoa que ganhou tá muito feliz Obviamente eu tô jogando aqui ó, com o headset FT3 Mano, controle, mouse gamer, tudo da DAS E obviamente não esquece de deixar teu like nesse vídeo Que ajuda demais a gente a crescer e trazer vídeo de segunda a sexta aqui pra vocês Agora sem mais enrolação, vamos jogar então Shovel Knight Showdown Mano, nome bugado aí, mas enfim, partiu pra gameplay Estamos aqui, meu Deus mano, vamos lá Shovel Knight Showdown Showdown Vamos lá, Battle Não sei como é que é Tem algumas classes Cara, eu não sei O rosa é top hein Poderosa né moleque Literalmente eu não sei como é que é isso gente Mas deixa o like aí Collect 5 gemas Collect 5 gemas O que é isso gente O que é isso gente E aí O que é isso gente É isso gente Caraca Toma ali, cara É bem legal, mano Olha aí, mano Cara, entendi Meu Deus, sério Eu não tinha entendido o jogo ainda O conceito desse jogo magnífico Caraca, mano O Chouvel Knight ganhou, mano Não, calma lá Olha, tivemos um novo local descoberto Agora é sete gemas Meu Deus, céu Eu morri Meu Deus Caraca, moleque Calma lá Oh my God, fui jogado por... Parabéns Parabéns Superbéns Toma ali, cara Cara, é bem complexo esse jogo aqui Caraca, se matou Caraca, se matou Nossa, se aqui é ganhou, mano Agora eu tô nervoso Brafanúnez Brafanúnez Obviamente Mais uma vez mostramos o poder The Power Essa aqui deve ser diferente Ih, escolheu mesmo Tá bom Olha lá Olha lá Lá ele Eita Tome Caraca Aí Não acredito Caraca, moleque Ah, velho Não Vai se gabar Vai se gabar Vai, explode Explode Já era Vai morrer Vai morrer Não, não, não Caraca, velho Morri Não Não acredito Eu ganhei Ou eu perdi Acho que eu perdi, hein Ah, mano Cara, o joguinho é mó legal, velho Tem que entender meio que a mecânica Perdi, né, velho Vamos acabar aqui Meu Deus do céu Vai dar ruim Caraca, o jogo Eu só capturando a América, velho Caraca, eles, velho O chão quebra Não, agora Ah, velho Tá difícil Caraca, tá bem difícil Caraca, mano Ganhamos muito fácil Essa aqui é legal O chão vai caindo Vai fazendo os negócios Só a última, a última Me babei Mas enfim Vamos na última aqui Eu gostei Eu gostei desse escudo De Capitão América Caraca, cara Vai ele, ó Caraca, eu vou ganhar, hein Cara, eu vou ganhar, velho Olha aí, olha aí, olha aí Parei o tempo Já era Só tem uma potion Opa Vai vir aqui, vai vir aqui Ganhei, né, mano Pelo amor de Deus Peguei todos, todos Esse aqui, ó Vrau Vamos encerrar por aqui Então, esse joguinho é bem legal Apesar de ser bem pixel art E parecer antigo Ele não é antigo Foi o show, velho O Knife Shutdown, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou E fui